Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Loge Games hoje Galera como vocês viram já tinha feito um vídeo agorinha de atualização para o Star Galera é tudo preciso é uma versão secreta Por que eu digo isso? Vocês estão vendo aqui, acho que vem aqui na loja Mas vocês estão vendo aqui na frente que não tem lá o negócio de gelo Por que não? Aquele é aquela animação que não vai Tem aqui o tipo de gelo, não sei o que, tá certo Mas não tem lá, não tá atualizado aqui no modo da atualização Vou mostrar aqui a vocês, é como se fosse uma atualização secreta Você tá entendendo assim que foi lançado no dia 19 Como é que eu descobri? Eu fui entrando na minha pré-história Esse celular não é o meu O meu aqui eu tô jogando pra gente fazer agora Nesse momento também Como vocês podem ver aqui, ó Tem aqui a loja, né? Tem um negócio aqui Um pacote, não sei o que, não vai Isso aí também, ó Caralho Olha isso Olha isso, mano Aí, vocês estão vendo aí a promoção Agora eu vou sair aqui, ó Eu vou abrir aqui atualizado dia 19 de dezembro agora eu vou atualizar aqui mais vocês atualizando ali o que é 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 atualizando o jogo aqui agora o que é 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 ali vamos subir junto se você vê aqui está vai instalando abrir E como eu disse, aí galera, mudou tudo aí a tela, um negócio pronto de cima aí, eu vou tocar aqui de Brown pra vocês verem, olha aí, olha aí galera, eu tenho até esse amigo aqui, o Brown, o que é esse cara aí? Não tem tego aqui, eu vou tocar aqui aqui, eu vou tocar aqui em baixo. Deixa eu ver aqui o que eu canto eu joguei, aqui o que é minha equipe. Agora vou colocar aqui. Acabou o YouTube aqui? Não, acho que não. Mas eu tinha jogado aqui com o youtuber bem bolado, só que eu não gravei como que ta gostei Deixa eu ver o youtuber bem bolado se gostar desse jeito e eu não acho que não ta mais não Não, acho que não Isso aqui ó Não, isso aqui ainda não é tão lançando mais aí, já tem uns amiguinhos maladeiros Teve uma vitória aí galera, aqui no seu segredo A minha... A nossa equipe ficou com o meu nome Com o Poff, ficou com o Cedro e ficou com 30 anos virada galera E eu acho que é o maior virado que foi, eu queria ter gravado mas... E isso aí foi o vídeo galera, vamos pra ir a todos os assuntos É, esse aqui também ta aí do Brau que estão né galera Eu acho que o Brau que deve ter mesmo notícias, deixa eu ver como notícia É... Mas... O pessoal que sope aqui, tá bom... Entado... Não... A gente vai... A gente vai... A gente vai ver o vídeo galera, eu quero ver como notícia ya que é o próximo Obrigado.